Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado, de fato. E, mais uma vez, hoje vamos conversar sobre a possibilidade ou não do profissional aposentado, aposentadoria especial, poder continuar trabalhando ou não. O tão falado e tão discutido nesse ano de 2021, tema 709. Eu vou mostrar para você a decisão que levou a esse tema e por que, a partir de agora, alguns profissionais podem e outros não podem continuar trabalhando. Aproveita já, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, curte, comenta e compartilhe esse vídeo, porque aqui a gente só traz assunto relevante, atualizado e fundamentado para você. Bora lá, que eu vou mostrar a informação para você, então. Vamos lá? Trago aqui, então, meu amigo, a decisão do tema 709, possibilidade da percepção do benefício de aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. E, como eu sempre mostro aqui, como que está o andamento do processo. O processo, ele foi transitado em julgado em 1º de dezembro, esse mês aí, há 15 dias atrás, como estou gravando esse vídeo hoje, em 1º de dezembro de 2021. Portanto, então, a partir de agora, não se fala mais nessa questão da possibilidade ou não do trabalhador voltar ou permanecer na mesma atividade que ensejou a sua aposentadoria no caso da aposentadoria especial. Então, pessoal, esse tema já decidido, foi decidido da seguinte forma. Inclusive, eu tenho algum vídeo aqui no canal, onde eu já comento sobre isso. Então, só para reforçar para vocês. A partir de fevereiro de 2021, ficou decidido que o profissional aposentado na aposentadoria especial não pode mais continuar trabalhando. Esse é um assunto antigo, e eu já comentei aqui também, que eu sou um aposentadoria especial, e no próprio julgamento, na própria decisão do juiz, ele deixou bem destacado de que eu não poderia continuar na mesma atividade. Ocorre que, naquela época, e até fevereiro de 2021 desse ano, existia o termo cancelamento do benefício. Então, a grande mudança, no caso do tema 709, na decisão dos embargos de declaração, que interessa muito para nós, aposentados especiais, e para aqueles que estão na atividade insalubre e que pretendem se aposentar por aposentadoria especial, é essa questão do cancelamento do benefício para a suspensão dos pagamentos do benefício. Então, só para esclarecer, até então, até fevereiro, o termo dizia cancelamento do benefício, ou seja, se você continuasse trabalhando na mesma atividade, você teria o benefício cancelado. Abriu aí até uma discussão sobre a desaposentação, você pediu um outro benefício e tudo mais. Porém, a decisão pós embargos de declaração, e que foi transitada e julgada, conforme eu já mostrei, ficou decidido o seguinte, a partir de agora, será suspenso os pagamentos, aquilo que você está recebendo de benefício, enquanto você estiver trabalhando em atividade nocivas à saúde, com agentes nocivos à saúde. A partir do momento em que você continua trabalhando, cessa o pagamento do teu benefício. Aí você vai trabalhar por seis meses, um ano, digamos assim, opção sua, a partir do momento em que você para de trabalhar, você, claro, informa isso ao INSS, você começa a receber o seu benefício novamente. Você não pode continuar trabalhando e recebendo benefício ao mesmo tempo. Então, essa foi a grande decisão, e que transitou em julgado, e que está aí para todos verem aí no tema 709, conforme eu mostrei. Isso é outra questão da periculosidade. Tinha algumas discussões aí dizendo que quem é aposentado por periculosidade pode continuar trabalhando, porque não terá o seu benefício suspenso, pode continuar na mesma atividade. Porém, é uma discussão muito complicada, porque também existe aí o tema dos vigilantes, que é o caso de periculosidade, né? Os vigilantes que ganharam também, que podem se aposentar por aposentadoria especial, com ou sem o uso de arma de fogo, que inclusive eu também tenho vídeo aqui no canal. Então, é um assunto aí um tanto quanto polêmico. Por enquanto, eu não quero aqui incentivar ninguém aí que esteja aposentado por periculosidade, continuar trabalhando, crendo aí fielmente que não terá o seu benefício suspenso. É bom consultar o seu advogado, consultar bem a questão aí, para não tomar a decisão errada. Por ora, a decisão clara que está ali do STF é de que não será mais suspenso o benefício, e sim interrompido os pagamentos aí, os do benefício, enquanto você estiver em uma atividade especial. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.